O Línda é que eu se ouro Quando ela trouxe esse lugar Vida e a paz reinou Suave então Aquilo que era pouco Multiplicou até bastar No rio pôs água doce O sal no mar Ela me deixou Suave Era linda a vida Quando ela partiu Deixou saudade Ela me deixou Saudade Minha vida Quando ela surgiu Aqui ficou Suave Na linha do horizonte Evaporou Nenhum sinal Sumiu da tela A cor Da imagem O dia Fez e noite Surgiu da sombra Um temporal Frio Frio A terra toda Em lágrimas Ela me deixou Suave Era linda a vida Era linda a vida Quando ela partiu A água Que ficou Suave O farol do morro Não acende mais E no cais do porto Não há conchas Ou corais E o mar Que nenhuma onda Tem Ela me deixou Suave Era linda a vida Era linda a vida Quando ela partiu Deixou Saudade Ela me deixou Saudade Ela me deixou Minha vida Quando ela surgiu Aqui ficou Suave Ela me deixou Saudade Ele Ela me deixou Ela me deixou Ela me deixou rar Mas muito bom Ela me deixou Obrigado.